É Ego contra Nyx, Nyx começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, a vibe de hoje tá linda, tá linda. Ou 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 como dizia Bezerra da Silva malandro malandro, mané é mané e tudo que eu perguntar a vocês dizem claro que é. É a melhor de São Paulo? Claro que é! É a melhor, bai? Claro que é! É a batalha da leste. Mete a cara ou mete o pé? Aí ou 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 ou. Por isso que agora hoje eu chego em cima desse beat Pode ter certeza que a Nick dispara Ah, realmente na batalha da Leste Onde eu meto bem o pé na tua cara Por isso que agora eu chego aqui Pode ter certeza que você só vai tomar bala Cê tá ligado que a Nick sempre prepara Ela sempre dispara Por isso que agora eu chego aqui Nesse verso eu vou ter que explicar Eu sei que meu sonho é grande pra caralho Por isso que eu boto o peito na frente Pra dizer se ele é de aço pode pá Eu vou te explicar e eu não vou falhar E se eu falhar eu irei voltar Então pode ter certeza, não importa o que você irá falar Na próxima eu irei te alaçar Fala que nada, aqui é o desvio Ô, Leste, tá de migué Por isso que não vai constar Por isso que não tá pronto pra apresentar Por isso o desvio, matriz, vou teclar Aqui deixe separado Verso separado que você não é tão inteligente Vem com contingente Tô até acertando a bala, bem na porra da sua mente Entendeu? Aqui você não entendeu? O chão estremeceu Não tá entendendo que agora eu esparo aqui Eu te ataco e aconho Tem mais? Tem mais, mas aqui o grite até parou Até que constou Fário, pô, tá assim, enfim Eu tenho que falar mais alto para a família Sabe, na trilha Até tentando atacar Mas aqui você errou, bem na pilha Até acertou o cara do lado Aqui o cara foi errado Você não conseguiu me acertar Por isso você não vai continuar E aí família, muito barulho para esse primeiro round? Quem governou acima sejam justos Por quem começou? Muito barulho a minha direita para a Nick? Muito barulho a minha esquerda para a Egon? 1 a 0 o Nick, mas a vida é para ela Que tudo o que vai Volta! E quem terminou? Começa! É uma dama geral, família Tati É uma dama geral! 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 E aí! O que é que há? Ela te atacou! Você vai deixar! E aí! O que é que há? Ela te atacou! Você vai deixar! U-U-U-U! Eu não deixava! Eu não deixava! Para ela, cara! 3, 2, 1, e vamos! Desculpa o nervosismo, não é excentrismo, eu queria fazer isso sem ter cinismo. Poder fazer algo a contemplar pra rapaziada, por eu poder te atacar, sabe? É muito difícil fazer esse frio, porque é um sonho que você tá querendo de estar aqui. Está aqui comigo e com todo mundo, mas eu sou mais um que quer conseguir chegar no meu foco. Com o colo de Deus e Jesus, pra poder trazer a religião para a rapaziada. Porque a gente pode fazer muito a contemplar, mas as palavras a gente pode atacar e falar. Por isso que agora eu não entendo o que aconteceu, minha religião é o rap, pois ele que me comeu. Ele que me escolheu, ele que me acordeu, por isso na minha frente acho que você se fudeu. Então reze pro seu Deus, nesse verso se acendele, você tá ligado que agora você tá de frente até com ele. Nesse verso eu entendo, ponte-ponte é a bala na minha mente, eu já tropei já vários doces, isso tudo. Você não entende na levada, por isso que a sua rima ela é manjada, você tá ligado que eu entendo. A inspiração, a conclusão é fácil, fácil, é só fazer com o coração. E aí família, muito barulho pra esse segundo palco. Seigo virou acima, sejam justos, quem não gostou, palminha, muito barulho a minha esquerda para a Ego. Muito barulho a minha direita para a Link. Link para a próxima fase, muito barulho para a Ego, família, muito obrigada. Gostei da sua rima, mas onde que eu te encontro? Mano, tamo junto. Bom, Ego.reger, underline, Knig, no Insta. Eu sou uma pessoa que ainda não mexe muito com o Insta, sou uma pessoa muito mais reservada, mas tamo junto, obrigado pela satisfação. Tamo por aí, eu não vou parar, nunca. Pode gritar. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado.